E aí Que legal! Que legal! Estou nervoso! O mundo não tem medo E para o Peter? O Peter também quer Vai, bora joga Duda Vai Pode jogar Vamos Joga agora a Maria Qual a mosquita aqui? Mais forte Mais forte Joga mais forte Joga mais forte Mais forte A Maria ganhou Parabéns Desinstalou todos Acabou Vem Peter! Mais forte Parabéns Acabou Parabéns Você fez tudo certinho Boa Ouvim Ouvim E aí A minha filha Aqui temos a mala Uma mala aqui Não é isso? Uma mala Uma mala, né, Duda? Olá, minha irmã Minha irmã Minha irmã Está sauda Olha, irmã Já volto Vai lá, mala Oi, amiga Oi, amiga Você agora tem o atalho? Tem o maruzinho Tem muita roupinha Olha a roupa É lindo É lindo É apertado Que legal Olha o arrozinho Que pesa Que pesa Que pesa Que pesa E mais linda Mais linda com você Amei esse arnare novo Aqui o espelho Você chega Olha a roupinha Tem a roupinha Já Vou colocar mais roupa Aí se você olhar bem Aqui Teu olho Teu olho parece uma bola Dentro dele Aqui Um círculo branco Não é? Olha o meu círculo branco Onde tem o círculo branco? Como é que é? Vai, mostra aqui Vou tomando assim, ó Sozinha Aí como é que a Barbie falou? Não é Falou o que? Falou o que? Falou o que? Caramba 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 Agora tem vergonha de falar Melhor Caramba Quanto rolou Mas amiga Você tem que entender Que ela não entenda As coisas que você quer Do jeito que você quer Você tem que explicar direito Não é Tá bom Eu não sei Maria Eduarda Maria Eduarda Deixa você Deixa você Like Deixa você Like